Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Eu quero compartilhar nesse vídeo uma palavra com você, como você viu no título, né? O caminho do arrependimento. Foi uma palavra que eu ouvi no domingo, uma palavra muito abençoada. E o pregador fez uma ilustração que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com você. Por que eu estou gravando esse vídeo? Esses dias, uma criança me indagou, me perguntou uma coisa. Eu fiquei assim, como fala o Ceará, encabulado, né? Fiquei encabulada. Ela disse assim, foi a Carolzinha, né? Algumas crianças da igreja descobriram o canal e eles assistem os vídeos. E ela perguntou assim, tia, ela falou assim, tia, eu achei teu canal, tô assistindo os vídeos, mas eu não vi nenhum vídeo tu falando a palavra de Deus, tia. Ou seja, ela sentiu falta, né? Daqueles vídeos que eu fazia antigamente, que ela não chegou ainda neles, né? Porque faz um tempão que eu não faço vídeo compartilhando a palavra de Deus, né? A gente, eu gravo muito cotidiana, a rotina, o trabalho, a casa, comprinhas. E faz um tempo que eu não gravo a palavra de Deus, né? Que é uma, é uma parte minha que, assim, é o que me faz respirar, né? É o que me faz andar, é o que me faz trabalhar, cuidar na minha casa. É a presença de Deus, né? É a palavra de Deus que me guia, que me direciona. E eu estou em falta com você nesse canal, de compartilhar esses assuntos, né? Assuntos da palavra de Deus, trazendo a Bíblia pra compartilhar com você. Então, esse vídeo foi a pedido da Carolzinha. É por isso que eu estou aqui hoje, que eu fiquei incomodada. Meu Deus do céu, a Carolzinha tá assistindo falta do vídeo da tia Karim dando a palavra, né? Então, eles vêm aqui pra cumprir, né, esse chamado. A gente trabalha na igreja com o Ministério Infantil e pra você ver o exemplo que a gente é, né? Eu nem sabia que eles encontraram o canal, mas eles encontraram e estão por aqui. Então, pra você ver como a gente é, é exemplo pras crianças, né? Não só pros meus filhos em casa, mas com os meninos da igreja também, né? Tem a Carol, tem o Claudinei, eu sei que eles sempre estão aqui no canal assistindo os vídeos. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, o caminho do arrependimento. Foi uma palavra, assim, que tocou muito meu coração no domingo. E eu quero hoje compartilhar com você. Eu quero ler um versículo que está em Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a mensagem, né? De João. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem que eu te passo hoje, né? Arrependam-se. E ele deu uma ilustração sobre o arrependimento, o caminho do arrependimento. Ele deu uma ilustração que era assim. Quando você pega um trem, você pega um trem e no meio do caminho você percebe que você pegou o trem errado. Aí você pensa e diz, poxa vida, eu peguei o trem errado. E agora? Você desce na primeira parada e você vai e pega o trem certo e volta para o caminho certo. Isso é o arrependimento. É quando a gente reconhece que errou, quando a gente se entristece por ter errado e quando a gente pede perdão ao Senhor, se arrependendo e voltando para os caminhos do Senhor. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como está a sua vida hoje. Mas quem sabe seja pra você essa mensagem. Você talvez pegou o trem errado. Está no meio do caminho. E sabe que está indo pro caminho errado. Porque esse não é o trem que você precisa ir. Esse não é o caminho que você deve ir. E você está nesse trem e entra o caminho errado. Arrependa-se. Pare na primeira parada. E entre no trem certo. Jesus te espera de braços abertos. Jesus te espera com alegria. Assim como o Pai esperou o filho pródigo. E assim como o Pai que recebe o filho pródigo e abraça e cuida dele. E troca suas vestes. Assim é Deus. Assim é o Senhor. Na minha e na tua vida. Mas o que nós precisamos fazer é nos arrependermos. Quando a gente se arrepende, você vai sempre agora lembrar dessa ilustração. Assim como eu não paro de pensar nela. Poxa vida, eu fiz errado. Poxa vida, eu entrei no trem errado. E agora o que é que eu faço? Se eu sei que eu estou fazendo errado, se eu sei que eu estou andando no trem errado, O que eu tenho que fazer é parar, sair desse trem errado e ir para o trem certo. E voltar para o caminho certo. Isso é o que o Senhor quer para mim e para você. Arrependa-se. E ele citou uma frase que eu até não tenho um papel e agora não estou achando. Acabei de achar. Que diz assim. A tristeza do pecado traz a alegria do perdão. Arrependa-se. Fique triste. Poxa vida, eu não devia ter feito isso. E agora o que eu faço? Peça perdão ao Senhor. Reconheça que você errou. E que você precisa da misericórdia de Deus. E você vai se alegrar com o perdão que o Senhor tem para você. É uma mensagem simples, mas muito objetiva. Se você está hoje no trem errado, para agora. Se arrependa e volte para Jesus. Porque ele te espera de braços abertos. Cuida amiga, que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Se você sentiu no seu coração que essa mensagem foi para você. Faça uma oração agora. Ré.